Boas-vindas para mais um passeio. Para quem não nos conhece, deixe-nos apresentar. Somos Denise e Brito e hoje a nossa proposta é um pouco diferente. Vamos observar a cidade de Balneário Camboriú e seus edifícios imponentes e altos por um outro ângulo. Sugerimos que você assista ao vídeo que está sendo gravado em 4K na sua Smart TV para garantir a qualidade da imagem. Estamos na BR-101 no sentido Norte. Convidamos você para nos acompanhar aqui no sul do Brasil, viajando conosco pelas principais avenidas e rodovias do estado, e para isso sugerimos a apoiar nosso projeto se inscrevendo no canal e juntando-se a nós em todos os nossos passeios ativando o sininho para receber todas as notificações. Seguimos apreciando os mais altos edifícios do Brasil por outro ângulo. Enquanto isso te convido a continuar conosco ouvindo uma playlist que criamos para você. Já volto! Tchau! 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 Bem, vamos chegando ao final de mais um passeio, e se gostou do nosso conteúdo deixe seu like. Se você está chegando agora, apoie nosso projeto e inscreva-se no canal. Para quem nos acompanha em todos os passeios, nossa gratidão pela sua audiência e companhia. Nos veremos no próximo vídeo. Até breve! Tchau! 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 Tchau!